O assunto a ser abordado hoje será a urinálise, aspectos teóricos e práticos sobre a realização do exame de urina. Aqui se encontra o aparelho urogenital. O aparelho urogenital é composto por órgãos uropoéticos, capazes de elaborar a urina, armazenar essa urina e até o transporte definitivo que se dá pela uretra. Os rins, então, é onde ocorre realmente a formação da urina. É órgão par, coloração avermelhado, quando um indivíduo saudável, apresenta cerca de 10 a 12 centímetros no indivíduo adulto, apresenta cerca de 150 gramas e apresenta essa região mais periférica, que é o córtex renal, que é uma região mais clara, e a medula renal, que é a região mais escura, onde estão localizadas as pirâmides renais, com essa disposição raiada, onde ocorre, então, a formação da urina, que vai gotejando nos pequenos cálices, até ser recolhida por um cálice maior e, então, desembocar aqui no ureter. Se formos colocar um corte longitudinal no rim, para observarmos, então, que nós temos nesses cortes os néfrons, sendo que cada rim apresenta cerca de um milhão e meio de néfrons, esse néfron, ele está localizado tanto na região cortical quanto na região medular. Então, nós temos aqui o glomérulo, túbulo contorcido proximal, ramo descendente da alça de Enle, ramo ascendente da alça de Enle, túbulo contorcido distal e, então, o tubo coletor. Aqui ocorrem os processos de filtração glomerular, que ocorre, propriamente dito, aqui no glomérulo, que é um tufo de capilares, com células endoteliais, por onde passam substâncias de baixo peso molecular e substâncias de alto peso molecular, como a albumina e células ficam aqui retidos. O que é filtrado vai passar livremente para as primeiras porções do túbulo contorcido proximal, passando, então, pela alça de Enle, túbulo contorcido distal, desembocando no tubo coletor. É onde ocorrem os processos de reabsorção e de secreção tubular. Então, nós podemos verificar que nós temos aqui os capilares peritubulares ao redor desses túbulos renais que servem para que ocorra o processo de secreção, aquilo que não interessa mais vai ser, então, eliminado, e é onde ocorre o processo de reabsorção. Aquilo que interessa para o organismo, então, volta para a circulação através desses capilares. Qual a importância do exame de urina? Lembrando que, dentre as diferentes patologias renais, os mesmos sintomas podem ser causados em diferentes partes dos rins e do trato urogenital. O exame de urina se faz uma janela para os rins e para o trato urogenital. Então, tanto a área de nefrologia quanto a área de urologia são as áreas médicas que mais têm auxílio diagnóstico por meio do exame de urina. A nefrologia, por meio da avaliação do rim, e aqui algumas das patologias que acometem o rim, como doença renal crônica, injúria renal aguda, as glomerulopatias, pielonefrites, tumores renais e cálculos renais, assim também como a área médica da urologia, aonde ocorre o estudo e avaliação das patologias que acometem ureter, bexiga e uretra. Lembrando, então, da cólica renal, as litíases, as popularmente conhecidas como pedra no ureter, tumores nos ureteres, uretrite, cistite e as doenças sexualmente transmissíveis, como presença de tricomonas na urina, que deve ser detectado, e presença de cândida. Por que é um exame tão popular? Porque traz informações sobre as principais funções metabólicas do organismo, por meio de exames laboratoriais simples, faz parte da medicina preventiva, então tem um custo médico relativamente baixo, e ainda é uma amostra de obtenção rápida e de coleta fácil. O exame de urina é o exame mais antigo no laboratório de análises clínicas. É o exame que deu origem à medicina laboratorial. Então, já no século V a.C., através da uroscopia, se tinha observado dessas observações básicas, como cor, turvação, odor, volume, e ou até mesmo presença do açúcar na urina, já se tinha uma ideia da patologia relacionada. A microscopia surgiu mais tarde, no século XVII, através da quantificação do sedimento por Thomas Hades. Então, surgiram os primeiros métodos de quantificação da urina. Presença de albuminúria, através da fervura da urina, também data da época de 1694. A coleta da urina pode ocorrer de uma maneira tradicional, através daqueles frascos convencionais, que pode ser vendido em farmácias ou o próprio laboratório fornece para o paciente. Esses frascos, eles são descartáveis. E a coleta de urina atual, onde a gente tem hoje a coleta que vem o frasco, o tubo da urina, e um frasco onde ocorre a coleta. Então, o paciente deve fazer essa coleta no frasco, ele mesmo passa a amostra para o tubo, e nós, no laboratório, recebemos essa urina, então, já no tubo colhida. Essa amostra, ela é uma amostra de fácil manipulação, né? Você minimiza a manipulação no laboratório. Você tem como já colocar código de barra e pode ir direto para a centrífuga. Então, é uma facilidade. O uso do saco coletor, ele deve ocorrer apenas em situações especiais, como, por exemplo, crianças e indivíduos com dificuldade de coleta. Para a coleta de urina, é importante a asepsia, né? Então, a coleta de urina, ela deve ser realizada após a asepsia da genitália externa, com água, sabão. Deve ser colhido o jato médio urinário, então, despreza-se o primeiro jato urinário, justamente para evitar que sejam coletados resíduos, né? De flora uretral e, então, é feita a coleta desse jato médio diretamente no frasco ou no tubo coletor. A primeira urina da manhã é o que seria o ideal, né? Porque é uma urina que ficou mais tempo retida na bexiga. Então, é uma urina mais concentrada. Havendo empecilhos que não possa ser colhida, existe hoje alguns trabalhos relacionando a coleta da segunda urina da manhã. Como que seria isso? É uma coleta duas a quatro horas sem urinar, ou seja, a urina deve permanecer na bexiga por pelo menos duas horas, né? Também é colhido o jato médio, também com a sepsia, mas é uma urina recente e estudos vêm mostrando uma boa correlação com a primeira urina da manhã. Amostras ao acaso ou a amostra aleatória já é uma situação esporádica que pode acontecer se o paciente apresentar dificuldades em obter a primeira ou segunda urina da manhã, principalmente pacientes que estão sintomáticos e que não tem como aguardar até a manhã seguinte. Então, o laboratório deve aceitar, mas que deve ser feita também com a sepsia e também com duas horas de retenção na bexiga. A conservação dessa amostra pós-colhida, ela deveria ser feita com um conservante que fosse bactericida, que inibisse a urease, que conservasse os elementos figurados do sedimento e que não interferisse nos testes bioquímicos. Ou seja, não existe hoje um conservante ideal para a análise da urina. Então, ela deve ser realizada de duas a quatro horas após a coleta. O que acontece com essa amostra que ficou parada lá no laboratório e que não pôde ser realizada imediatamente ou até duas ou quatro horas após a coleta. Elevou-se o pH devido justamente a presença de multiplicação de bactérias que fazem com que haja produção de urease, que vai agir sobre a ureia presente na amostra, produzindo amônia e, consequentemente, elevando o pH. Vai ter glicólise, vai ter redução de cetonas, visto que são ácidos cetônicos e são voláteis. Vai haver degradação de bilirrubina e urubilinogênio. A bilirrubina forma biliverdina com o tempo e com a ação da luz e o que não vai ser detectado pela tira reativa. O urubilinogênio também sofre a ação da luz e forma urubilina, também não detectado pela tira reativa. Ocorre presença, então, devido a multiplicação de bactérias falso positivo para nitrito. Acaba ocorrendo uma turvação dessa amostra e ainda a degradação de células, como eritrócitos e de cilindros. A coloração da amostra também acaba sendo prejudicada. O exame de urina é composto do exame físico, do exame químico e do exame microscópico. O exame físico da urina é composto pelo volume, cor e aspecto. O volume a ser examinado é cerca de 10 ml. O volume, para ter um significado clínico, necessita ser amostra de urina de 24 horas. Como não é o caso, se recomenda que coloque o volume de urina que foi examinado. 10 ml no tubo ou, quando não foi possível a obtenção de 10 ml, então, que se coloque o volume que foi obtido. A cor da urina deve ser padronizada, tá? Ou seja, ela deve ser utilizada, a nomenclatura, por todos os profissionais que trabalham na área da mesma maneira. Os fatores que influenciam a alteração da cor ou a mudança na cor decorrem de função metabólica, substâncias ingeridas ou de patologias renais. As colorações normais podem ser amarelo citrino, amarelo claro ou amarelo âmbar. Também alguns laboratórios utilizam o termo amarelo escuro, desde que seja padronizado por todos os profissionais. Essas colorações normais decorrem da presença do pigmento urocromo, que é um pigmento amarelado. As colorações anormais podem ser também o amarelo âmbar, amarelo escuro, a caju, quando ocorre presença, como esse exemplo aqui, de bilirrubinúria, eritrocrômica, quando você tem presença maciça, né, de hematúria, vermelha devido a alguns alimentos, castanha, quando você tem eritrócitos degradados, amarelo esverdeado é quando nós temos a presença de medicamentos, por exemplo, o uso do sepurim. Outros medicamentos, como o pirídium, deixam a coloração da urina mais alaranjada. E ainda podemos utilizar o termo medicamentosa, que pode atender tanto para o pirídium quanto para o uso do sepurim, que são antissépticos das vias urinárias. O aspecto da urina também deve ser padronizado. Existe uma subjetividade, né, ou o que que significa o aspecto da urina. Então, se a gente padronizar, fica mais fácil para fazer a correlação disso com a clínica. Uma ideia é padronizar pela microscopia. Então, nós utilizamos o termo límpido ou turva. A urina vai estar límpida quando apresenta até cerca de 10 elementos por campo e turva quando apresenta acima de 10 elementos por campo. O exame químico da urina depende do uso da tira reativa. Então, nós temos aqui exemplos de algumas tiras reativas e todos os analitos que podem ser detectados pela tira reativa. Desde pH, densidade, proteínas, glicose, cetonas, bilirrubina, urobilinogênio. E ainda a tira libera flag para eritrócito e para leucócito. O eritrócito e leucócito não deve ser, o resultado que você vai liberar, não deve ser fornecido pela tira reativa, mas ele vai te dar um flag e depois no exame você vai confirmar a presença e quantificar a presença destes elementos urinários. O pH, ele depende da manutenção do pH sanguíneo. Ou seja, uma das principais funções dos rins é a manutenção de pH sanguíneo. O rim, ele faz o papel de excretar íons H+. Então, se nós temos um rim funcionante, nós temos que ter um pH urinário ácido. Isso é o que é esperado. Situações que fazem com que o pH urinário tenha uma alteração são desequilíbrios ácidos básicos ou outras situações, como por exemplo a presença de bactérias que acabam alcalinizando o pH, visto que as bactérias produzem urease, que vai agir sobre a ureia, produzindo amônia e elevando o pH. No caso da densidade, nós temos então uma avaliação da função renal no sentido da capacidade do rim concentrar a urina. O rim deve ser capaz de concentrar a urina. Então, uma densidade que ocorre no filtrado é de em torno de 1,010. Ou seja, a densidade urinária normal deve ser acima disso. A presença de proteínas na urina também é detectada pela tira reativa e a proteinúria é um indicativo de doença renal. A urina normal, ela apresenta valores de até 10 miligramas por decilitro, amostras ao acaso, ou no caso do parcial de urina, primeira urina da manhã, ou até 0,15 gramas por 24 horas, em urina de 24 horas. A tira reativa, ela tem capacidade para detectar apenas a albumina. O significado disso, então, é quando eu estou tendo passagem de proteínas é porque eu tive uma lesão glomerular. Então, situações em que ocorrem lesão de membrana glomerular, ocorre proteinúria. Por exemplo, presença de complexo imune. Então, nas glomérulo-nefrites do tipo lúpica, por exemplo, ou do tipo após infecção por estreptococos, vai ocorrer o depósito desses imunocomplexos na parede glomerular, lesionando o glomero. Presença de agentes nefrotóxicos como medicamentos, também ocorre essa situação. Outra situação é a nefropatia diabética e a pré-eclâmpsia. Os três sinais e sintomas da pré-eclâmpsia são a gestante hipertensa com edema e proteinúria. No caso da glicose, a tira, ela detecta valores superior a 50 mg por decilitro. Situações de glicosúria, então, serão detectados nos casos de diabetes mellitus, nos casos de reabsorção tubular deficiente e gestantes. O que acontece? Nós temos, então, o limiar renal, que é a concentração de glicose plasmática, acima da qual você tem a passagem dessa glicose, que normalmente é reabsorvida, e ocorre a passagem dessa glicose para a urina. Então, nessa primeira imagem, nós temos representando aqui os capilares, peritubulares, o glomérulo, as primeiras porções do túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, túbulo contorcido distal, e o tubo coletor, e a urina. Nessa primeira situação, quando você tem um limiar renal em torno de 160 até 180 mg por decilitro, o rim é capaz, então, a glicose, ela vai passar, né, totalmente para essas proglomérulo, para as primeiras porções do túbulo contorcido proximal, aí por transporte ativo, essa glicose é totalmente reabsorvida, desde que não ultrapasse o limiar renal. Esse segundo exemplo aqui, nós temos o quê? Situações em que ultrapassou o limiar renal, a glicose passa pro glomérulo, primeiras porções do túbulo contorcido proximal, e não ocorre a reabsorção completa dessa glicose, ocorrendo passagem de glicose e presença da glicose lá na urina. Para a maioria dos indivíduos, o limiar renal fica em torno de 160 a 180 mg por decilitro, mas existem situações em que até 300 mg por decilitro, o indivíduo ainda não apresenta glicosúria. A presença de cetonas na urina pode ser devido à presença dos corpos cetônicos, acetona, ácido beta-hidroxibutírico ou ácido cetoacético. São situações em que ocorreu mobilização de ácidos graxos, devido à perda de carboidratos, ou no caso do diabetes, em que é necessário que ocorra beta-oxidação dos ácidos graxos, então mobilização de gordura, para a energia, para a formação de energia. Com isso ocorre cetogênese, levando à cetonemia, ou seja, a presença de corpos cetônicos no sangue, e a consequência cetonúria, ou seja, a passagem desses corpos cetônicos para a urina. Isso vai ocorrer numa situação do diabetes tipo 1, uma acidose cetodiabética, ou situações de perda excessiva de carboidrato. Então nós podemos encontrar laboratorialmente essas três situações. Cetonas positivo e glicose positivo, nessa situação aqui, corresponde a uma cetoacidose diabética. Nesse segundo exemplo, nós temos cetonas negativo e apenas glicosúria. Ocorre nas situações do diabetes do tipo 2. E essa terceira situação, eu tenho apenas a presença de cetonúria e não tenho a presença de glicosúria. Isso ocorre por perdas excessivas de carboidrato. Então são situações em que o indivíduo está em regime, em dieta, jejum prolongado, ou crianças com vômito, diarreia, há muito tempo. O exame microscópico da urina, ele pode ser realizado por várias metodologias, que são aceitáveis, desde que seja padronizado. A metodologia por contagem em lâminas é preconizada por norma brasileira, a BNT-NBR 15268, de 2005. Nesta metodologia, recomenda-se centrifugar 10 ml de urina, entre 1.500 e 2.000 RPM, por 5 minutos. Retirar 9,8 ml do sobrenadante, com cuidado para não ressuspender o sedimento, e deixar um volume no tubo de 200 microlitros. Ressuspender o sedimento com batidas no fundo do tubo, transferir 20 microlitros para a lâmina de microscopia, cobrir com lamínula padrão. Vejam que é importante padronizar tanto, é importante padronizar tanto a lâmina, quanto a lamínula, quanto o volume que foi centrifugado, quanto o volume que vai ser analisado. A metodologia, então, por contagem em lâmina, é uma contagem por campo, que deve ser realizada em aumento de 400 vezes. Antes de fazer a contagem, é importante focalizar em aumento de 100 vezes, percorrendo toda a lâmina para pesquisa dos elementos urinários. Observar e identificar, então, no aumento de 100 vezes, células, cilindros e demais elementos urinários que possam ser ali encontrados. No aumento de 400 vezes, então, nós vamos quantificar. Vamos fazer a contagem dos elementos urinários em 10 campos microscópicos, fazendo uma média aritmética desses 10 campos. O que devemos contar por campo? Leucócitos, eritrócitos e células. E podemos usar cruzes para relatar cristais, leveduras, tricomonas e outros elementos urinários. O valor de referência é até 10 por campo, no caso de leucócitos, até 5 por campo, no caso de eritrócitos, e até 10 por campo, no caso de células epiteliais, se for mulher. No caso da metodologia, contagem em câmara de Nielbauer. A contagem em câmara de Nielbauer, ela fornece um resultado por ML. Laboratórios que apresentam rotina muito grande não vão conseguir fazer contagem em câmara de Nielbauer para todas as amostras. Então, o que se recomenda é que se utilize a câmara no caso em que se faz necessária um controle de determinado paciente a pedido médico de estudo quantitativo do sedimento, ou EQS. Então, nós devemos aqui centrifugar 10 ml de urina a 2.000 rpm por 5 minutos, concentrando, então, esta urina 1 para 10. Ou seja, retirando 9 ml do sobrenadante, também com cuidado, para não ressuspender o sedimento e deixar um volume de sedimento de 1 ml. Ressuspender o sedimento com leves batidas no fundo do tubo, homogenizar e preencher a câmara de Nielbauer. A contagem deve ser realizada nos quatro quadrantes para leucócitos, lembrando de contar, por exemplo, acima e ao lado direito e descontando o lado esquerdo e abaixo. Todos os elementos aqui presentes, tá? Lembrar de padronizar essa contagem. O fator, ele vai ser calculado multiplicando por 10 para corrigir a espessura da laminula de 0,1 para 1, multiplicar por 1.000, porque nós temos um resultado em microlitro e devemos fornecer esse resultado por ml, dividindo por 10, porque nós concentramos essa urina 1 para 10, e dividindo por 4, porque nós contamos quatro quadrantes. Então, o fator é de 250. Número de elementos contados vezes 250. Se eu tenho muito leucócitos ou muito eritrócitos, ou seja, acima de 50 elementos por campo, eu não concentro e o fator vai mudar porque eu não concentrei a urina 1 para 10, então ele vai ser 2.500. O valor de referência para leucócitos até 10.000 por ml e para eritrócitos até 5.000 por ml. A metodologia utilizando a CACEL também pode ser utilizada desde que padronizada. Então, é uma lâmina, a CACEL, ela é uma lâmina plástica para contagem de sedimentos urinários com 10 poços para leitura. Cada poço apresenta duas séries de nove círculos cada, totalizando 18 círculos visualizáveis, com 100 vezes de aumento no microscópio. Tais círculos delimitam um volume preciso de urina. Misturar adequadamente a amostra de urina em tubo de 10 ml, ou seja, também vamos utilizar o tubo com 10 ml. A centrifugação, a rotação também mantém a mesma, 1.500 rpm por 5 minutos. Retiramos 9 ml de urina com cuidado para não ressuspender o sedimento, ressuspendendo então o sedimento, agitando o tubo adequadamente. Preencher o poço disponível da CACEL. Focalizar em aumento de 100, percorrer todo o poço pesquisando a presença dos elementos urinários. Feito essa pesquisa, nós vamos então quantificar. Focalizar em aumento de 400 vezes para realizar a contagem dos elementos nos 9 círculos. Eu tenho a condição de fazer isso em duplicado. Então nós temos aqui os 9 círculos, devemos contar os elementos que estiverem inteiramente dentro do círculo. O volume total dos 9 círculos corresponde a 0,1 microlitro. Multiplicar por 1.000, então está aqui o cálculo do fator, vezes 1.000, porque eu estou passando de microlitro para ml, dividido por 0,1 por conta do volume total dos 9 círculos, e vezes 10, porque eu concentrei a urina previamente 1 para 10. O valor assim vai indicar o número de elementos presentes em 1 ml de urina, ou seja, eu também estarei fornecendo um resultado por ml. Se eu utilizar a amostra não centrifugada, ou no caso daquelas amostras em que eu tenho muitos leucócitos, muitos eritrócitos, eu mudo o fator, então, não concentro a amostra e utilizo um fator de 10.000. A padronização, ela deve ser também realizada para a liberação de hemoglobina. A liberação de hemoglobina, ela pode ser dada baseada na quantificação dos eritrócitos, tá? Então, foi dado previamente um flag na tira reativa, e aí eu vou verificar a quantidade de eritrócitos. Até 5 eritrócitos por campo, uma cruz. De 5 a 15 eritrócitos por campo, duas cruzes de hemoglobina. Acima de 15 eritrócitos por campo, três cruzes de hemoglobina. Lembrando que existem situações em que existe hemoglobinúria devido à presença de hemoglobina livre e que não há visualização de eritrócitos. Nessas situações, nós temos uma exceção com hemoglobinúria positiva, né? E ausência ou quantidade abaixo de eritrócitos, porque os mesmos, eles existem, mas foram lisados. As cruzes, elas também devem ser quantificadas de forma padronizada. Se você tem menos de um elemento por campo, nós utilizamos o termo raros. Até 5 elementos por campo, uma cruz. De 5 a 15 elementos por campo, duas cruzes. Quando nós temos acima de 15 elementos por campo, nós temos, então, três cruzes. A presença, então, dos elementos urinários, podemos começar pela presença de sangue. A presença de sangue, como a gente comentou previamente, pode ser presença de hemoglobina livre ou presença de eritrócitos íntegros. A presença de hemoglobinúria, a primeira ocorre uma análise química, e então a microscopia vai confirmar se você tem também presença de eritrócitos íntegros. Se for só a hemoglobinúria, isso ocorre devido à hemólise, lise dos eritrócitos, ou devido a situações de hemólise intravascular, como anemias hemolíticas, por exemplo. A hematúria pode ser patológica ou não patológica. A hematúria patológica, ela decorre de cálculos renais, doenças glomerulares, presença de tumores, traumatismo, pielonefrite, ou presença de produtos nefrotóxicos que venham a lesionar vasos do sistema urogenital. A hematúria não patológica, ela cessada a situação que causou, você reverte o quadro clínico, no caso, por exemplo, de exercício vigoroso ou no caso de pacientes menstruados. A presença de eritrócitos, então, deve ser identificada, sendo que os eritrócitos aparecem como discos incolores com cerca de 7 micra de diâmetro. O significado clínico, como a gente comentou, qualquer situação em que você tenha lesão de vaso, seja lesão de vasos do sistema urogenital ou nas situações das glomerulonefrites, ou seja, então, lesão de membrana glomerular. É importante quantificar, tá? Por quê? Porque a presença de eritrócitos é diretamente proporcional à intensidade da lesão. Então, aqui nós temos eritrócitos, né, num exame a fresco sem uso de coloração. Então, aqui está a presença de alguns eritrócitos. Aqui um eritrócito íntegro, aqui presença de eritrócitos crenados, que não tem significado clínico. É porque a amostra ficou parada. Então, não deve ser relatada a presença de eritrócito crenado. Devemos também lembrar que a morfologia dos eritrócitos é importante, é de grande auxílio diagnóstico, porque diz o local da hemorragia renal. Então, nós devemos em todo parcial de urina relatar se os eritrócitos que nós estamos observando, se eles são isomórficos, como está aqui neste exemplo, ou se esses eritrócitos são desmórficos. Então, isso deve ser feito rotineiramente. Como a gente comentou, a presença do eritrócito crenado não tem significado clínico. A presença de leucócitos ou leucocitúria também é chamada de piúria e significa infecção ou inflamação no sistema urogenital. Essas situações, elas podem estar ocorrendo no trato baixo, quando esta infecção ou inflamação acomete uretra ou bexiga, são as chamadas uretrites ou cistites, ou quando eu tenho inflamação ou infecção no trato superior, quando você tem acometimento de ureteres e principalmente acometimento renal, onde nós temos as pielonefrites. Então, as situações em que nós temos aqui são infecções bacterianas, cistite, pielonefrite, prostatite, uretrite. Em todas essas situações aparecem leucócitos na urina, glomerulonefrites, lupus eritematoso e tumores também podem apresentar leucócitos na urina. Existem situações em que nós temos processos inflamatórios sem presença de bactérias. Isso ocorre, então, nas chamadas leucocitúrias sem bacteriúria. Algumas situações em que isso ocorre é cirurgia vesical, vulvovaginite ou balanopostite, uso de sonda, instrumentação uretral ou vesical, tuberculose renal, depleção severa do espaço extracelular, fase inicial de glomerulonefrite aguda pós-estreptococócica, antibiótico-terapia recente e infecção do trato urinário aparente, hipertermia em nefropatia crônica ou cálculos sem migração. Então, aqui nós temos a presença desses leucócitos. São maiores, então, que os eritrócitos, apresentam cerca de 12 micra de diâmetro com grânulos citoplasmáticos e núcleos lobulados. Nós não devemos diferenciar polimorfonucleares ou mononucleares, apenas relatar a presença de leucócitos, apesar de que nessa imagem a gente consegue visualizar os lóbulos. Temos também a presença aqui de cristais de fosfatos amorfos. Esta imagem parece bem uma urina com infecção de trato urinário. A presença de cilindros é extremamente importante porque é um único elemento exclusivamente renal. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos um néfron, e a formação desses cilindros ocorre devido à proteína de Tam-Horsfall. É uma proteína que normalmente é secretada pelas células tubulares com função de imunoproteção, mas que nos casos de estase urinária acabam se gelificando e quando retorna o fluxo urinário acabam aparecendo na urina no formato do túbulo. Então, isso ocorre principalmente no túbulo contorcido distal e no tubo coletor. As formas, então, representam a luz tubular e o conteúdo do cilindro vai depender do material presente no filtrado. Nós temos aqui a imagem de um cilindro hialino e presença de eritrócitos isomórficos. aqui nós temos a presença de um cilindro hemático aqui nós temos um cilindro leucocitário mais comum nas pielonefrites um cilindro granuloso cuja composição é material amorfo e aqui a presença de cilindros sérios que tem um aspecto como o nome diz de cera parece que foram cortados é um cilindro de mal prognóstico ficou muito tempo parado nos túbulos e ocorre em uma situação chamada síndrome nefrótica também em outras situações de patologias renais aqui nós temos a presença de um cilindro graxo ou cilindro de gordura ou cilindro adiposo e aqui a presença de uma gotícula de gordura esse cilindro ele aparece também pode ser na síndrome nefrótica tá devido a situações de hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia aqui é uma imagem em microscópio óptico comum já aqui é o mesmo cilindro que está aparecendo já numa luz polarizada onde fica mais evidente a presença da gordura no cilindro assim como também a chamada cruz de malta na gotícula de gordura presença de leveduras muito importante relatar assim como presença de leveduras em forma de ifas e pseudoifas também devem ser relatados a presença de parasitas é extremamente importante que se relate desde tricomonas vaginales que é o mais comum que é flagelado com movimentos rápido rotatório parado parece um leucócito e decorre de contaminação vaginal nós temos também a presença de parasitas intestinais que podem estar contaminando a urina e devem ser relatados como ovos de xistossoma hematóbio não é muito comum na nossa região e ovos de enteróbios vermiculares que é mais comum na nossa região chega a ser frequente principalmente em crianças e deve ser relatado outras situações que podem acontecer é a presença por exemplo do pitiros pubis que é o chato pubiano que pode estar acometendo a urina ou mesmo fazendo uma uretrite a presença de muco na urina ela não tem significado clínico são estruturas filamentosas com baixo índice de refração devido ao material proteico produzido por glândulas e células epiteliais do sistema urogenital ou seja também decorrem da presença da proteína de Tam Horsfall e acabam formando falsos cilindros ou cilindroides não tem significado clínico mas apenas é importante que se saiba identificar para que não se confunda com cilindros verdadeiros a presença de cristais deve ser relatada e é extremamente importante porque pode ser material amorfo material amorfo resultante de alimentação ou resultante da precipitação in vitro mas também pode ser cristal verdadeiro no caso dos cristais verdadeiros a precipitação ela se dá em vivo e deve estar ocorrendo litíase ou calculose então é importante que se faça a identificação desses cristais os cristais também podem ocorrer devido a amostra parada ou refrigerada alguns cristais mais importantes nós vamos relacionar aqui o ácido úrico é um cristal de urina ácida são cristais marrom amarelados birefringentes em luz polarizada podem apresentar forma losangular rosetas ou agulhas solúveis em hidróxido de sódio a 10% em número elevado pode ser paciente em leucemia paciente pós quimioterapia presença de gota ou calculose é um dos cristais mais importantes que pode estar ocasionando litíase também uratos amorfos também é cristal de urina ácida os uratos amorfos são grânulos castanho amarelados em grumos que uma das principais causas da presença de uratos amorfos é justamente a queda de temperatura então essas amostras em geladeira amostras de urina parada acaba precipitando uratos amorfos e essa amostra acaba tornando o aspecto dessa amostra rosada outro cristal de urina ácida é o oxalato de cálcio apesar de ser relatado como um cristal de urina ácida ele pode aparecer em pH mais alcalino até 7 ou até 7,5 são octaedros em colores em forma de envelope ou como altérios ou voides em formação alimentos ricos em oxalato de cálcio podem estar como tomate refrigerante intoxicação por produtos químicos pessoas geneticamente suscetíveis ao ácido ascórbico e também é um dos principais causadores de calculoses cristais em urina alcalina os cristais em urina alcalina são fosfato triplo ou fosfato amoníaco magnesiano são constituídos por prismas incolores como tampa de caixão então eles tomam o formato de tampa de caixão e é um cristal bem relacionado à infecção do trato urinário então é uma urina característica de infecção de trato urinário principalmente das cistites uma urina com pH alcalino além da presença de bactérias se visualizam leucócitos presença de fosfatos amorfos e fosfato amoníaco magnesiano aqui estão então os fosfatos amorfos na situação que foi comentada de urina alcalina eles apresentam aspecto granular a olho nu apresenta fornecem para a urina um aspecto turvo são solúveis em ácido acético a 10% ele é um cristal mais escuro quando comparado aos uratos amorfos outro cristal de urina alcalina são os cristais de uratos de amônio ou biurato de amônio que apresentam aparência de esfera recoberta com espículas tem aspecto de uriço do mar com uma coloração castanho amarelada podem ser como vocês estão verificando aqui podem ser solúveis com ácido acético ou em presença do calor e para finalizar os artefatos os artefatos eles devem ser identificados mas não devem ser relatados apenas para que não se confunda com os elementos urinários verdadeiros então nós temos por exemplo grânulo de amido como se vê na imagem grãos de pólen ou a presença na urina de pelos e fibras eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa aula e segue o meu contato o meu e-mail para eventuais dúvidas obrigada obrigada e aí e aí A CIDADE NO BRASIL